Boa noite, turma! Tudo bem? Hoje nós vamos conhecer uma doença parasitária causada por eumintos, a enterobíase. O que é enterobíase? Ela vai ser uma infecção causada pelo verme nematódio, chamado de enteróbios vermiculares. Ele também pode ser chamado de oxúro. Esse oxúro vai ser pequeno, no formato achatado e branco. Ele pode estar, e é um local que ele vai gostar de viver no colo e no reto de humanos. Então ele vai se desenvolver, a gente vai ver como é que é a transmissão desse verme. O mais comum ali é que a fêmea do verme vai viajar até o ânus da pessoa, infectada durante a noite, e vai depositar os seus ovos ali na região anal ou até mesmo ali no ambiente externo do local do indivíduo. Então eu trouxe aqui para vocês verem como é que é. Aqui nós vamos ter um ovo, tá? Visto a microscópio. Aqui nós vamos ter a fêmea e o macho. Vocês podem ver que o tamanho, tá? É bem diferente da fêmea e do macho. A fêmea, ela vai estar... O que a gente vai conseguir diferir, né? Da fêmea e do macho é essa quantidade exuberante de ovos no interno dela. Então como é que é a transmissão? A transmissão vai ser bem simples, tá? Mas é uma transmissão que se não cuidado, ela vai ocasionar muitos, assim, uma infestação, tanto da família, das pessoas que convivem com essa pessoa infectada, tá? Porque ela é bem fácil de ser transmitida. Então tudo começa, tá? Com o indivíduo que já estava infectado e ele vai, então, essa... Esse verme, tá? Ele vai sair, a fêmea vai sair do intestino. Ela pode ficar ali na região anal ou até mesmo para fora, no externo, no lançol, nas partes íntimas ali, tá? Desse indivíduo, pode estar fazendo, então, essa postura desses ovos. Quando que ela vai fazer essa postura? No período noturno. Então, ali em torno de duas a três horas após o indivíduo dormir, ela vai identificar e vai sair do corpo, tá? Do intestino. Ela vai sair do intestino, vai chegar até ali a região anal ou a parte externa do ambiente, vai fazer a postura desses ovos e vai retornar novamente para dentro desse anos, tá? Então você fala, meu Deus, né? O que que essa... né? Esse verme ali é tão inteligente. Realmente ali é uma... é um hábito deles, é uma questão que vem do instinto animal deles. Então eles, para fazer a postura, eles não fazem a postura dentro do intestino, eles fazem nessa região externa. E esse ovo, tá? Ele vai ficar ali nessa superfície anal ou externa do ambiente, na cama, no lençol, nas... como é que diz? Nas roupas íntimas desse indivíduo. E vai ficar ali, tá? Ele pode ficar na roupa, nesse ambiente, vivo por até três semanas. Então, às vezes, né? Dependendo do ambiente ali, do lençol, da roupa da pessoa, é lavada com outras roupas e... e... o que que acontece? Isso é transmitido para a família, sem contar que só o contato, tá? Então, às vezes, a pessoa tem muita coceira nessa região anal e a postura dos ovos estão nessa região, então ela coça, vai para debaixo das unhas e ela acaba, por mais que lave a mão, é... fica debaixo das unhas. Se as unhas não forem bem limpas, vai ficar debaixo das unhas esses ovos, tá? Porque eles são pequenos. Então, esse indivíduo vai lhe botar a mão na boca, vai fazer alimentação, vai preparar um alimento para a família. E isso vai, então, ser dispersado para o restante das pessoas, que vão ingerir esse ovo, que tá aqui, né? Saiu do ânus. Vai ser ingerido novamente para a pessoa e ela volta novamente ali, vai eclodir no intestino, vai virar uma larva e vai começar novamente ali, tá? Essa proliferação desses ovos e, consequentemente, o ciclo vai se perpetuando. Esses ovos, eles vão se maturar muito rápido, tá? Em torno de 4 a 6 horas, eles já vão estar maturados e essa fase de maturação desses ovos significa uma infecção do indivíduo. Então, se em um prazo anterior a 4 horas e esse ovo não foi maturado, então não corre o risco da pessoa ser infectada. Mas, né, após esse período, ele já pode, sim, então, infectar um novo indivíduo ou até mesmo reinfectar o próprio indivíduo, né? Isso é bem comum acontecer. Então, acaba tendo um indivíduo tendo um caso ali bem sério, né? Porque daí mais fêmea proliferando ovos, mais postura de ovos. Isso, né, acaba perdendo, às vezes, o controle e isso, né, o indivíduo ali, às vezes, chega no médico, uma situação ali horrorosa, cheia de vermes, às vezes, até com obstrução intestinal. O que é muito importante também ressaltar é que nunca se deve, tá, dividir o mesmo ambiente, o mesmo leito com uma criança, tá? Porque, às vezes, a criança passa isso para os pais ou os pais para a criança, tá? Então, cada um deve ter sua cama, seu cantinho, tá? Para que isso não possa ali se proliferar, porque já pensou, gente, se perde o controle, sabe? Numa situação, assim, de criança dormindo com pais, é um negócio, assim, sem contar, né, psicológico e tudo mais, não é o correto, mas, né, nesse caso, assim, de parasitas, é muito importante para que isso não passe para o restante da família e perca o controle ali na família, tá? Fatores de risco, ela vai ser perigoso para crianças, tá, ali numa idade entre 5 a 14 anos, viver em espaços dotados, tá, ou seja, com muita gente convivendo num ambiente ali pequeno para essas pessoas, viver num clima temperado, então, a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem um clima temperado, né, em algumas regiões, umas são mais quentes, outras são mais frias, mas, no mais, ali, as regiões brasileiras são climas propícios para isso, então, o risco, né, de, às vezes, uma família ali que tem muitas pessoas convivendo no mesmo ambiente, compartilhando itens, toalha, então, gente, toalha, roupa íntima, lençol, cama, tudo, cada um deve ter o seu, né, então, tem que ter muito cuidado com essas partes higiênicas, tá? Os sintomas vai ser essa coceira na região anal ou vaginal, né, dependendo dali da postura, de onde esse parasita acabou infectando com esses ovos, então, a pessoa pode ter, assim, uma coceira bem grande, insônia, irritabilidade e agitação, dor abdominal e náuseas. O diagnóstico, ele vai ser dado, tá, com algumas técnicas bem simples, pode-se observar, então, através de uma fita adesiva, que vai ser encostada nessa região anal, até o amanhecer, tá, vai ser deixado ali para que, no momento em que essa fêmea sai para fazer a postura, ela vai fazer a postura nessa região ali da fita, tá, e vai coletar, então, nessa fita a quantidade desses ovos, né, que vão ser postados pela fêmea e esses ovos, então, vão ser, poder ser analisados nessa fita, tá, via microscópio. Esse procedimento deve ser repetido pelo menos três vezes para se garantir, né, essa postura desses ovos e também, se a pessoa tem coceira, tá, e tem o costume de coçar essa região, é importante fazer a coleta, tá, desse material debaixo da unha que, provavelmente, vai se achar, então, a postura desses ovos ali debaixo dessa unha, tá, pelo fato da pessoa ter coçado e ter retirado com a unha esses ovos. O tratamento tem aqui alguns medicamentos, né, tá, que são bastante utilizados para esse tratamento, que é a Anitta, Ambitel, Elbimbem, Mebendazol, tanto em gotas quanto em comprimidos. Lembrando que todo medicamento deve ser receitado por um médico especializado, não pode ser feita a auto-medicação, tá, logicamente que nós devemos fazer anualmente a nossa desvermificação, mas, né, cada caso ali, quando a pessoa tem sintomas, quando as pessoas, é, aparentam ter algum problema, elas devem ir ao médico, ele deve passar, porque não é simplesmente, ah, vou tomar esse remédio. Às vezes, alguns remédios vão precisar de tratamentos, de repetir a dose depois de alguns dias, então, tudo depende de cada caso clínico. Então, isso, quem vai determinar é um médico especializado. A enterobíase, ela raramente, ela vai causar alguma complicação, ela não tem realmente, assim, casos muito graves. Como eu falei, algumas coisas podem acontecer quando a pessoa não tem uma higiene muito boa, ela acaba se reinfectando, e isso pode, ali, até causar uma obstrução, ali, dentro do organismo, mas isso, se a pessoa, realmente, né, não tiver uma higiene boa mesmo, mas isso é bem errado acontecer. Pode, sim, então, se agravar tendo uma infecção nas genitárias, tá, principalmente as mulheres, que tem, ali, a região da genitária bem próximo ao ânus, então, isso pode, sim, ter, ali, uma infecção que pode se agravar se não for tratada. A prevenção nada mais é do que o saneamento básico e a higienização própria. É lavar muito bem as mãos, né, se você tem os sintomas, independente se tem ou não tem, você realmente deve fazer bem essa higienização, mas se você tem os sintomas dessa ou de qualquer outra tipo de, né, de verminoses atacando, a gente, sim, tem que tomar um cuidado redobrado. Então, lavar bem as mãos, é, ter uma escovinha, ali, pra fazer essa limpeza debaixo das unhas, estar sempre trocando a roupa de cama, não é, ela tá cheirosa ainda, então, não precisa trocar, tá fazendo essa troca sempre. E se a pessoa já foi confirmado o diagnóstico, isso, ali, deve ser, é, feito, ali, diário, tá, essa troca de cama, ali, diária, pra pessoa não se reinfectar até o tratamento, ali, é, se finalizar, essa troca de cama deve ser feita diária, as roupas devem ser muito bem lavadas, não é só um tapa na roupa, não, elas devem ser muito bem lavadas, pra que esse, ovos, possam morrer no momento, ali, manter sempre as unhas curtas e limpas, então, quando as crianças têm o hábito de levar a mão pra boca, estar sempre roendo a unha, tentar tirar esse hábito das crianças, sei que não é fácil, mas é uma coisa que, às vezes, tem que se forçar, ali, às vezes, com castigo, ou com alguma outra coisa, pra incentivar a criança a não arroer essas unhas, sempre manter, ali, a higiene, o banho, pela manhã, pela manhã, é bem importante tomar o banho, pra que tá retirando esses ovos que possam estar ali, tá, nessa região anal, então, como eu tinha dito, né, as pessoas infectadas, elas devem, sim, trocar a roupa de cama todos os dias, e, tá, essa lavagem que eu tinha esquecido de comentar, que a lavagem não é só uma lavagem com água fria, mas ela tem que ser lavada com água morna, tá, então, tem que pegar lá e lavar toda, a roupa tem que ser lavada separada de todas as outras pessoas da casa, então, a pessoa infectada tem que ter a roupa dela totalmente separada dos demais, então, vai botar lá numa bacia, vai jogar água ali, é, quente, né, não fervendo, porque senão você pode, é, encolher tua roupa, mas uma água ali quente, sobre essa, essa roupa, pra tá matando, deixar ali de molho um pouquinho, estar também deixando a luz solar entrar pra dentro, é, do ambiente, principalmente o ambiente ali, é, dos quartos, da cama, batendo o sol sobre a cama, pra que haja uma temperatura mais aquecida, tá, desse, se houver ali, os ovos, eles vão, sim, ser sensíveis ao sol e vão, é, e vão acabar morrendo. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, mais uma verminose aí, pra nós conhecermos, é, se você ficou com alguma dúvida, não esqueça de deixar nos comentários, ou também por e-mail, fico com vocês aqui, até o final dessa aula, e a gente se vê amanhã também, ok? Até mais, pessoal! Tchau! Tchau!